A mais vaidosa das seis é claramente a Carolina. Quem é que cozinha melhor? As mais novas, a Mónica e a Vicky, cozinham bastante bem. Os abominiais da Carolina são um sonho. A zanga mais séria. Nós zangamos muitas vezes de forma séria em várias alturas da nossa vida. A Inês é uma pessoa muito decidida. Partilhar roupas sempre foi um problema quando éramos miúdas e agora? Há muitas desvantagens de ser a mais nova. Se vestes melhor para mim, eu diria a Vicky, para mim. A Mónica, que odeia qualquer pessoa, interfira no estilo dela. A Rita é uma pessoa muito fiel. A Mariana é aquela com quem eu sempre dormi no mesmo quarto e é mais próxima de mim. O que me marcou mais foi dormir no mesmo quarto que ela. E acho que tenho muitas memórias de, ali na adolescência, de conversas à noite, antes de dormir, de sermos confidentes uma da outra. Na adolescência é uma altura que marca muito. Tinha 16 anos quando comecei a ser apresentadora. E lembro-me que os meus pais disseram logo, logo, desde o início, que uma condição sine qua non desta profissão era que eu nunca poderia abandonar os meus estudos. Não era abandonar. Eu nunca poderia sequer pôr em causa, abaixar as minhas notas, a minha performance académica. E, portanto, isso sempre foi muito claro. Hoje em dia acompanham a carreira, ficam orgulhosos das minhas conquistas pessoais e de tudo isso que, entretanto, foi aparecendo devido à minha exposição na televisão. A parte mais difícil de subir o Quilo e Manjar parece um bocadinho irónico, mas foi descer porque já estava muito cansada. A pressão nos joelhos e nas pernas já estava mais fraca. Portanto, essa foi a parte mais difícil para mim. Uma conta de TikTok vai ser muito difícil porque eu não tenho jeito nenhum para estar à frente das câmeras e para dançar. Sou péssima. Televisão ou direito? Assim, se tivesse de escolher, provavelmente direito. Eu acho que de todas sou provavelmente a que não interaja assim tanto em redes sociais e essas coisas. Acho que sou um bocado mais tímida que as outras, por isso tivesse de escolher provavelmente direito. Elas atacavam-me com tudo. Por exemplo, esqueciam-se de um copo na sala, eu é que eu tinha de ir arrumar. Ou eu entrava na sala para descansar e diziam-me, Vicky vai buscar-me um copo de água. E eu, mais nova como era, com cinco irmãs mais velhas, tinha de o fazer, senão podiam haver consequências. Obrigada. Obrigada. Já estava a apoiar os joelhos? Obrigada.